Essa semana eu assisti o filme O Poço e nesse filme gente tem uma sobremesa que é a panna cotta e é uma sobremesa típica italiana E vocês sabem, quer dizer, nem todo mundo sabe, mas eu moro aqui na Itália Então eu pensei, poxa, eu nunca fiz essa receita nem aqui em casa e principalmente pra poder trazer aqui pro canal Enquanto eu estiver fazendo a receita eu vou explicando pra vocês como é que vocês também vão poder substituir esses ingredientes Que talvez vocês não encontrem aí aonde vocês morrem Bom gente, então chega de conversa, chega de bate-papo e bora fazer a nossa panna cotta do filme O Poço Não gente, não é aquela panna cotta que tá no filme O Poço não, essa panna cotta é aqui da minha casa Esses aqui são os ingredientes pra mim poder fazer a minha panna cotta Eu tenho aqui meio litro de creme de leite fresco Vocês podem tá substituindo por creme de leite, mas gente, a panna cotta original Pra ter aquele sabor realmente que vai fazer a diferença, vocês se usarem o creme de leite fresco Com certeza vai ficar muito melhor Então eu tenho aqui meio litro de creme de leite fresco Quatro colheres de sopa de açúcar, esse aqui é o açúcar refinado mesmo E eu tenho aqui essas três folhas de gelatina Que se chama cola de peixe, mas vocês se não tiverem, se não encontrarem Podem tá fazendo com a gelatina em pó, sem sabor, 5 gramas Hidratadas antes de serem usadas Outra coisa que eu vou usar, se vocês não tiverem, vocês também podem substituir É fava de baunilha, gente, desculpa, aqui na Itália se chama baca É a fava, é só a gente cortar, depois eu vou mostrar pra vocês aqui no meio E raspar essa partezinha aqui interna, tá, da nossa fava Mas é claro, se vocês não tiverem, porque essa fava ela custa muito caro Inclusive aqui na Itália também ela é bem cara Vocês podem tá usando o extrato de baunilha É claro que se você usar a fava, você vai ter um sabor ainda muito melhor Eu tenho aqui tá uma vasilha com água bem fria E eu vou tá colocando as minhas três folhas de gelatina Pra poder elas ficarem aqui de 10 a 15 minutinhos, tá Se vocês não tiverem essa cola de peixe Que são essas folhas de gelatina Vocês vão usar, vão hidratar 5 gramas de gelatina em pó, sem sabor Olha gente, eu tirei, tá, aquele cremezinho que fica por dentro dessa fava de baunilha E agora nós vamos dar continuidade aqui ao nosso preparo da nossa panna cotta Bom gente, enquanto a minha gelatina vai ficar aqui amolecendo Eu vou levar aqui pro fogo o creme de leite fresco O açúcar e a baunilha que eu já tinha separado aqui Eu vou pegar um pedaço dessa casca aqui da baunilha E eu vou tá colocando aqui pra dar mais sabor ainda No meu creme de leite fresco e ele vai ficar ainda mais gostoso Agora eu vou mexer aqui essa mistura até ele esquentar Não precisa ferver como eu falei antes É só pra ele dar uma esquentada mesmo aqui o creme de leite e o açúcar também dissolver O meu creme de leite fresco agora já esquentou Eu vou desligar o fogo, não precisa ferver Agora eu desliguei o fogo Vou deixar ele amornar um pouco Pra mim tá colocando aqui a gelatina que tá lá amolecendo na água Vou tirar aqui o pedaço que eu tinha deixado aqui da baunilha As minhas folhas tá aqui Já estão aqui há um bom tempo Vou tirar só o excesso da água tá gente Vou colocar aqui na minha panela E agora eu vou ficar aqui mexendo Até que as folhas de gelatina não tenham mais nenhum pedacinho E fiquem totalmente misturadas aqui com esse líquido Eu vou mexer bastante pra não correr o risco de depois ficar pedaço de gelatina Eu tenho aqui umas forminhas pra poder colocar a minha panacota dentro Pode ser também aquelas de alumínio tá descartáveis Eu tenho essa daqui e vou usar Passei um pouco de desmoldante pra ter certeza de que depois não vai ficar grudado Assim eu posso virar em cima de um pratinho Vou fazer uma diferente nessa taça aqui pra poder fazer também uma outra opção Pra mim fazer a calda da minha panacota eu vou fazer uma coisa bem simples tá gente Eu não vou fazer nada muito elaborado Eu vou pegar um pouco de geleia que eu tenho aqui de frutas vermelhas Vou colocar um pouquinho de água pra poder essa geleia ficar mais líquida Porque ela tá muito durinha tá Só vou misturar a água com a geleia Não vou nem levar no fogo nada disso E vou tá usando também pra poder ficar mais bonitinho Essas frutinhas aqui vermelhinhas vocês podem usar amoras ou morangos também se vocês preferirem Olha gente eu desenformei tá Uma aqui pra vocês verem Agora eu vou colocar o meu molhinho aqui por cima de frutas vermelhas E agora tá pronta a minha panacota Vocês vão colocar frutinhas pra poder enfeitar Olha que fofo, o prato fica bem chique se vocês usarem umas frutas E também podem colocar com creme de caramelo, creme de chocolate Se vocês não quiserem tirar da vasilhinha vocês também podem colocar o molho aqui em cima Desse jeito, vou mostrar pra vocês Fica bem prático também se vocês não quiserem desenformar Vocês também podem tá fazendo desse jeito aqui Deixa eu botar mais uma frutinha Bora experimentar né gente Olha eu peguei essa daqui tá Pra poder a gente tá experimentando Quer dizer pra mim tá experimentando né Olha Ficou uma delícia Vale muito a pena fazer Parece uma sobremesa muito elaborada Muito cheia de complicação Mas é muito fácil, muito simples E vocês vão fazer uma belíssima figura Se vocês colocarem aí umas frutinhas vermelhas Capricharem no visual Vocês vão fazer o maior sucesso com essa panacota Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo Vamos levar pra um verdadeiro italiano agora experimentar a panacota Não te li f***e Não te li f***e Bueníssima No, mas eu sei realmente buena Comprei-me, quem é que l'ha fatta? Eu fiz Você? Claro Bravíssima Bem-vindo Bem-vindo